Sabia que você pode ser um dos sete mentores que vão ajudar a alavancar pequenos empreendimentos de base tecnológica em Alagoas? E tudo isso com uma bolsa de R$ 8 mil. Pois é, Délica, eu estou falando do Mentor Team, uma parceria entre a SECTE, a FAPEAL e o SENAI, que vai formar um time de profissionais experientes para realizar mentorias e orientações técnicas. Os selecionados vão atuar no Centro de Inovação lá no Jaraguá e no Hub SENAI de Inovação e Tecnologia, auxiliando as empresas e os empreendedores. As inscrições acontecem até o dia 8 de março, então corre para se inscrever! O edital Sem Telha 2 foi destaque em fevereiro. É que, mais uma vez, Alagoas ficou em segundo lugar no país no número de ideias submetidas ao programa. Foram 474 ideias. Agora, os selecionados vão passar pela fase de avaliação, que será feita por especialistas, tanto do meio acadêmico ou do meio empresarial, com experiência em inovação e segmentos ou temas contemplados pelo programa. O professor Fábio Guedes Gomes visitou o SISAL para conferir as obras do Novo Biotério. E elas estão a todo vapor. Foram investidos mais de um milhão em recursos para a obra, sendo 500 mil por meio da FAPEAL. O reitor Henrique Costa e a vice-reidora Yuka Soares apresentaram o Novo Biotério, melhorias no laboratório de anatomia e outras mudanças estruturais que vêm acontecendo. Além de agradecerem a importante parceria da FAPEAL com a Uncisal ao longo dos últimos anos. A FAPEAL segue firme rumo à internacionalização dos seus projetos. Por isso, firmou uma parceria com a PECS Brasil. E a primeira ação para dar mais visibilidade às potencialidades do Estado será a realização de um workshop voltado à ampliação da competitividade das empresas alagoanas, além da promoção da internacionalização dos negócios locais e como atrair investimentos estrangeiros. Quanta informação, hein? E para saber mais detalhes sobre essa e outras notícias da ciência alagoana, você já sabe. É só acessar papel.br. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.